Esta empresa foi inaugurada no dia 15 de outubro de 2010, vai fazer três anos em outubro e era já uma ideia que eu tinha em mente já há alguns anos, mas só agora é que foi possível na prática. Os meus pais sempre trabalharam em fábricas de ameixas. A Alva chegou a ter várias fábricas a funcionar ao mesmo tempo, penso que há mais tempo atrás cheguei a matar entre 20 e 30 fábricas de ameixas. O meu pai principalmente e a minha mãe trabalharam sempre dentro da área das ameixas de Alva. Eu adorava ir brincar para a fábrica, isso era o principal, era miúdo, adorava ir brincar para lá. Depois sempre ajudava, não era necessário pedir a minha ajuda e depois fui aprendendo os processos que são processos muito elaborados e têm uma parte artesanal muito grande e que é preciso ter alguma experiência. E eu, pronto, fui adquirindo ao longo dos anos e penso que têm mostrado, têm demonstrado que têm um produto de qualidade. A inovação que houve foi só apenas na parte dos utensílios de trabalho que hoje na alimentação são obrigatórios. O processo é igual à forma que me foi transmitido de outra época, da maneira que faziam as ameixas. É feito da mesma maneira. A produção depende muito dos anos. Nós não conseguimos controlar isso. Aqui a nossa zona de Elvas tem um microclima idóneo para o desenvolvimento das ameixas, das ameixeiras. Mas há coisas que nós não conseguimos controlar, como é os ventos, as geadas, o granizo, o calor, que é importante também. A Sericaia geralmente é para os clientes da cidade e muita gente que vem de fora e que já nos conhece. Há muita gente que já nos conhece, que provou a nossa Sericaia, que gostou, familiares, pessoas que vêm de fora, imigrantes, pessoas de toda a parte do país que vêm a visitar a cidade de Elvas, que é uma cidade lindíssima, onde depois os nossos produtos chamam bastante a atenção, porque são produtos de qualidade. E geralmente, como podem ver, estou a fazer Sericaia, faço por encomenda, que é para ter um produto acabado de fazer, para ter uma qualidade ainda melhor. O meu marido sempre trabalhou nisto e foi sempre também passando a mim. Depois trabalhávamos os dois na mesma fábrica. Continuei sempre a trabalhar com ela. E aprendi, praticamente aprendi tudo o que sei com ela. Desde, como disse, da cozedura, a tudo, a dar pontos, a embalar, essa parte toda. Depois também tinha um bocado de habilidade e de gosto. Porque isso também se tem que ter, como todas as profissões. Desde que a pessoa faça com amor e com carinho e que gosta, é logo meio caminho andado. Porque se a pessoa está contrariada, ainda gostar do que está a fazer. E isto aqui tem que ter esses gostos e aptidões, porque senão nada afetam. Tem que ser trabalhada a ameixa com muito carinho e muita delicadeza para saírem as coisas bem. E com mais qualidade, não é? Porque isto também é de família já. A minha família, o meu marido, é uma pessoa que também sempre gostou muito desta arte. E tem passado principalmente a este filho. E eu também, aqui com ele, faço tudo um pouco. Tudo ali tem a ver com as caixas e com o recortes. Isso aprendi com uma senhora que, ela fazia, pronto, era a mestra, ensinava as pessoas que trabalhavam nas fábricas. E ela também trabalhava para a fábrica, até na casa dela. E nós aprendíamos com ela e depois as pessoas, à noite ou conforme os tempos que tinham disponível, iam fazendo nas próprias casas, as caixas para fornecer a fábrica. São folhas de cartão planas, antes de estarem elaboradas. Isto depois tinha uns moldes que eram recortados, tudo à mão, com umas tesouras mais fortes. Depois é tudo à base de colagem com cola. Arma-se os fundos. Tem várias etapas, vai-se armando a caixa, depois tem que se deixar secar. Portanto, isto é um cartão sem nada, primeiro. Depois a caixa é forrada interiormente e depois era a parte da decoração. Só que isto tem muitas fases. Por exemplo, aqui tem esta tira. Isto aqui é outro papel, que chamava-se o filete, que é um filete dourado. Tinha para a decoração, para ficarem. Olha, depois tinha, está bem? Levava por dentro a identificação da fábrica. Isto era para exportação e tudo. Tinha estas etiquetas com logotipos. Esta era a fábrica onde eu trabalhei, Trabalho e Sobrinho. Isto tinha que ir fazendo aos pecadinhos, estão a perceberem? Porque também não estávamos dedicadas assim de seguida a fazer uma caixa. Eram aos cheirões. Mas posso lhe dizer, talvez aí uma hora e meia. Para ficar tudo em condições e esperar que seque e até ficar tudo em condições. A CIDADE NO PENS MoRat A CIDADE NO PENSAND AO A CIDADE NO PENS MORAT O FÁBRILE A CIDADE NO PENSANDO Obrigado.